Se você fosse montar um negócio hoje, deixa um conselho assim pra alguém que vai montar um negócio agora. Focar primeiramente em mentalidade, se desenvolver, não ter medo do fracasso e não se comparar com ninguém. Primeira coisa, não se comparar com ninguém. Essa é uma das coisas que eu acho que vai ser super tendência em 2021, que é personalização de produtos só. Aqui, por exemplo, personaliza o seu sapato, como você quiser. Aqui tá mostrando alguns personalizados. Muito legal, né? E aqui continua. Aqui tem uma área de bonés. Olha essa vitrine, que incrível. Que são tênis. E guitarras. Aí passarem uma guitarra pra você, ó. Olha que massa essa moto. Eu sou apaixonada por moto, pra quem não sabe. Olha que incrível esse painel de lanche. Aqui mais uma loja de luxo. E olha só, a parede toda é dourada. E olha que destaque dá pras roupas, pras bolsas e pras calçados, mesmo com a parede toda dourada. E uma coisa que eu tenho visto muito é, em todos os lugares, mídias responsivas, sabe? Que você pode usar vídeo, que você pode usar uma série de coisas. Engraçado que a maioria das grifes são de Milão, né? Olha que bonita. Olha que bonito, ó. Dentro do shopping tem uma outra área. Que são lojas dentro de lojas, tá vendo? E aí tudo aberto. Sem parede, só grandes marcas. Mais inspiração de vitrines e mais aquilo que eu falei com vocês, ó. Muita tecnologia. Olha lá, mais um painel. 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 Obrigado.